A UFSM iniciou o primeiro semestre letivo de 2020 no dia 9 de março. São aproximadamente 4 mil novos estudantes que chegam aos quatro campi da universidade. Em Santa Maria, os calouros receberam as boas-vindas da instituição, através das falas do reitor e do vice. Com a temática Aqui Dentro Cabe o Mundo, a Calourada Integrada apresenta a variedade de cursos, ações e projetos, além da pluralidade de culturas que o universo acadêmico oferece. A diversidade que respeita as diferenças, cabe o mundo aqui dentro, que nem a calourada, e cabe mesmo. A gente respeitamos a diversidade, temos negros na universidade, temos índios na universidade, temos refugiados na universidade e somos uma universidade de excelência. Isso para muitos é difícil, mas é pelo trabalho de todos. É através da inclusão que a gente consegue a transformação da sociedade, através da educação, como muito bem disse o nosso representante do DCE, que é através da educação que a gente vai conseguir mudar o nosso país. Os novos alunos também conheceram as ações do Diretório Central dos Estudantes e as medidas tomadas diante dos cortes de orçamento que a instituição tem sofrido desde 2014. Foi garantias trazidas justamente por meio da nossa luta, por meio da luta tanto estudantil, quanto de toda a categoria, quanto de todo o nosso povo. E por isso que é extremamente importante a gente continuar desse trabalho, a gente continuar fazendo esse movimento de mostrar o nosso poder enquanto estudantes e enquanto parte dessa nação brasileira e conseguir garantir e fazer um dos direitos que a gente lutou tanto para conseguir eles serem mantidos. Nós estamos fazendo uma análise permanente do cenário orçamentário, para além dos ajustes internos que precisamos e devemos fazer, embora tenhamos pouquíssima ou nenhuma margem para isso, há todo um trabalho da gestão e junto às lideranças locais e regionais, no sentido de sensibilizar o Congresso Nacional a reavaliar a questão da lei orçamentária anual e liberar aquele recurso que é tido como recurso condicionado na Lua, para que esse recurso possa efetivamente estar à disposição da universidade. No quesito da assistência estudantil, nós estamos trabalhando fortemente para que não tenhamos qualquer prejuízo, especialmente considerando que nós temos quase 5 mil estudantes nessa condição da necessidade de apoio do programa de assistência estudantil da universidade, restaurante universitário, moradia, programa de bolsas. E nesse momento nós não temos nenhuma ação que aponte na direção da redução deste apoio do programa de assistência estudantil da universidade. É possível que tenhamos que fazer alguns ajustes ao longo do ano, mas todos eles serão na direção de não reduzir o apoio àqueles quase 5 mil estudantes que fazem jus ao benefício socioeconômico. A recepção aos calouros também contou com a palestra do ilustrador e cartunista Alexandre Beck, criador do personagem Armandinho. Eu tento fazer das tirinhas não só tirar riso de alguém, fazer alguma coisa para uma crítica pura ou simples, ou eu tento ali gerar também informação, levar também informação. E a gente tem que ter muito cuidado quando faz uma tirinha para saber como vai passar, quem que tu vai atingir, se a crítica que tu está fazendo é pertinente ou não, quem que está sendo atingido por uma crítica. Então isso dificulta um pouco. E outra coisa que dificulta também é que isso me afeta diretamente. A minha emoção. É difícil tu tentar fazer uma tirinha que às vezes é para levar humor, às vezes abordar questões delicadas, sendo que a gente caminha pelas ruas e vê muita gente morando nas calçadas hoje. E afeta, afeta profundamente. Mas eu acho que é esse, principalmente esse momento, que a gente tem que se posicionar mais. Apontar aquilo que não pode mais acontecer. A gente não devia mais estar vendo gente nas ruas, por exemplo. É um desafio, é um desafio. Apresentações culturais também marcaram o primeiro dia letivo da Calorada. O DTG Noel Guarani trouxe ao palco do Centro de Convenções uma apresentação especial, que convida a reflexão sobre a defesa da universidade pública. A atividade fez presa, o povo que precisa resistir. A força e a onda do deserto, no lugar que basta formar o grave pé. Os chaves são os homens do futuro. A sede, princesa, a sede do saber. As atividades da Calorada foram planejadas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Gabinete do Reitor e Unidade de Comunicação Integrada. A ideia foi promover a acolhida e socialização dos novos estudantes, apresentar a universidade e tirar dúvidas comuns quanto ao acesso à biblioteca e restaurantes e demais serviços necessários à vida acadêmica. Até 17 de março, eles podem participar de uma programação especial junto ao Centro de Ensino. E é importante lembrar tanto aos calouros como aos veteranos que as primeiras semanas de aula são de acolhimento e não combinam com práticas de abuso e discriminação. Legenda Adriana Zanotto